Ae Joel, achei que os prenderam o coma Ontem não teve campeada não, mas hoje teve Olha, tá pegado Tá pegado, segurou pelo pé Tá pegado Ae Joel, esse vídeo é pra tu ver Tá pegado, é uma tabagaiola Bora, vou pirrar pra gaiola É pau de imagem desse modelinho Peraí, até achetar as novinhas Desse modelinho aí, Rujoi, olha Desse modelinho aí, Rujoi, olha Desse modelinho aí Achei que os prenderam a rua Olha a senhora voando E aí Tá pegado, tá pegado, tá pegado E aí Tá pegado, segurou, tá segurou Vou cortar o vídeo porque tá chovendo Começou a chover aí E aí E aí